Ela quer que eu toque as outras músicas que estão ali, mas eu sinto que posso falhar. Então prefiro não compreender a atuação que é ela. Vocês pensam para eu tocar no fim, está bem? Sim, sim. Então chama-se May e é um tema que fala sobre Mays. É muito sério. Quando toquei aqui a primeira vez este tema, estava sozinho. Mas acho que agora vão... Bem, se alguém esteve aqui da primeira vez, vão dar a diferença com este arranjo de um ancel. Pego tempo a fazer contas que a mãe não quer Talvez, talvez seja cruel Pensa que nunca foi feliz Pois fez Pois fez Tudo sempre mais Tudo mais Tudo mais Tudo mais Afinal não és Alguém A quem possa dizer Vives Tu que querias viver Pois foi Pois foi Pois é Nunca Tarde Para mais Nunca Tarde Para mais Foste tu quem me ensinou Nunca tarde para mais Foste tu quem me ensinou Nunca tarde para mais